Vamos, todo mundo de missão, pra onde porra? É pra barra de São João, caralho! Onde só vai ter piranha, onde só vai ter serfão, ae meu irmão! Lá, ela que vai escolher, o que ela quer beber, vai ter, é de um absoluto pra você! Ae mulher! Quer, canta, de foco da safaro, nós temos o melhor de carro, as melhores vacinas do nosso lado, porque somos milionários! Quer, canta, de jet, ou de lança, na nossa casa de piranha, e temos a caixa de barulança! Oh, de foco de caba, parou, nosso bom já de jornalho, é o Luan que dá um bar, caralho! A barra de São João, vamos, todos foram na missão, aonde é aonde, em barra de São João, Aonde vai ter piranha, aonde só vai ter passão, e ae meu povo! Hoje, eu que vou é decidir, parado! A mulher que eu vou sair, é a da de 45, ou a da de jet, e... Vamos andar amor, se der ruim você já sabe né? É, 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 ela sabe como é, 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 ela é nossa amante, mas nós temos a de ferro! Cata aí meu irmão! É, 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 ela sabe como é, 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 ela é nossa amante, mas nós temos a de ferro! A mansão é nossa, porra, e tá tudo liberado, hein! Vamos, todo mundo de missão, pra onde porra? É pra barra de São João, caralho! Onde só vai ter piranha, onde só vai ter ceafão! Aê meu irmão! Lá, lá, ela que vai escolher, ei, ei, o que ela quer beber, vai ter, é de um absoluto pra você! Aê mulher! Quem quer cantar, disse, o toco da trama? Parou, nós temos melhores, as melhores já que estão do nosso lado Porque somos milionários, que é banal e jet, ou drança Na nossa casa tem criança, que temos que caixa, se o barulança Tô de foco de cabaço, nosso bom jogacionário É o Luan que dá um bar, caralho, a barra de São João Vamos todos para uma missão, aonde é a hoste, em barra de São João Onde vai ter filéia, onde só vai ter coção E aí meu povo Hoje, o que vou é decidir Parado, a mulher que eu vou sair Quer andar de 4 e 5, ou andar de Jack Vamos andar amor, se der ruim você já sabe né É, ela sabe como é Ela é nossa amante, mas nós tem noção de fé Basta aí meu irmão É, ela sabe como é Ela é nossa amante, mas nós tem noção de fé A mansão é nossa porra, e tá tudo liberado hein